Oi gente, tudo bem? Meu nome é Maria Cecília e aqui vai uma dica da turminha! Você já pensou que você pode viajar sem sair de casa? Nunca pensou? Pessoal, quando a gente lê um livro, assiste uma série ou um filme, nós estamos abrindo uma porta para o mundo ainda desconhecido. Você pode ir a muitos lugares sem gastar praticamente nada. Você viaja por lugares incríveis e adquire também conhecimento. Gostou? Então já se inscreve lá no nosso canal, lá você viaja muuuuito! Tchau pessoal!